Gente, olha o meu pé de maracujá, ele tá no balde, enterrei a metade, deu tantas flores, mas esse é o segundo ano que eu tenho ele, tava lotado de flores, olha só, ainda tá dando flores, hoje a noite vai dar uma geada, vai tá tudo congelado, o que eu vou fazer, olha essa flor aqui ó, outra florzinha, que linda, o que eu vou fazer agora, eu vou pondar todas essas folhas, pondar ele, deixar ele bem curtinho e botar ele dentro de casa, eu peguei uma tesoura e já ia começar a cortar, e não, ele vê onde é que eu ia cortar, pra deixar ele bem curtinho, e pra minha surpresa, olha o que eu achei, um maracujá, eu não acredito, eu acho que só tem um mesmo, eu só tenho um, só tô vendo um, olha só, meu primeiro maracujá, o que eu vou fazer agora, vou pondar ele todinho, e vou botar ele na janela, vou botar ele na janela dentro de casa, pra deixar ele amadurecer, olha que coisa linda, meu primeiro maracujá, olha só, ele é quase grande, que lindo, que lindo, meu primeiro maracujá, eu trouxe essa semente do Brasil, há dois anos atrás, reais, não, quase três anos, meu pé de maracujá no balde, olha que coisa linda, o primeiro maracujá que eu vou colher, olha, pobrezinho, tá todo frio, eu acabei de, olha só, tá cheio de flores, olha, olha quantas flores, olha, ainda tá, tá cheio de brotozinho, olha, tudo é flores, mas hoje vai dar uma geada, tá muito frio, se eu não vou colocar ele dentro de casa, ele, amanhã as flores, as folhas vão tá tudo murcha, ele congelada, ele pode até matar ele, eu quero que esse, ver se esse maracujá vai amadurecer, ele tá bem perto de amadurecer, já tá ficando clarinho, olha, aquele louco, eu pondei ele bastante, mas depois que o maracujá amadurecer, eu vou pondar ele mais, porque ele vai ficar na janela, e, 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 daqui uns cinco meses de inverno, ele vai crescer, feito louco na janela, porque dá sol o dia todo, e eu tenho que manter ele pequeno, olha que pena, mas eu tô feliz de ver o maracujá, eu já ia, eu, hoje eu pensei, ah, vou deixar esse pé do maracujá morrer, ele nunca vai dar maracujá, e eu encontrei o maracujá, olha que coisa linda, amei, olha a quantidade de ramos que eu pondei, eu vou colocar uma dessas, olha, essa bichinha aqui, ó, coitadinha, cheia de brotinho, de florzinha, eu vou colocar uma dessas ramas na água, pra ela enraizar, e pranto, faço outras prantas, e deixo dentro de casa, até a primavera chegar.